Explica pra nós essa prateleira aí como é que funciona Explica essa prateleira aí Você viu que legal, ela tem regulagem Se você filmar aqui de perto Ela tem regulagem E aí pessoal, dá uma olhada Olha a prateleira do cara Eu achei que eu tinha chegado Num supermercado Ficou parecendo E pra fazer a higienalizar Muito mais fácil Eu passo álcool 70 Isso aqui é um quinto E a hora que vocês vão embora eu vou limpar tudo que já tem merda Isso é prateleira do que? Conta aí pra gente Essa é de aço mesmo É de loja, tem nas minhas lojas É de gôndola de supermercado O bom dessas gôndolas É que você regula, tá vendo? Você monta do tamanho que você quer A altura, né? É, ela é regulada, tá vendo? Você monta assim, assim É, por isso que eu trouxe ela lá da loja Eu desmontei uma loja e eu trouxe E ela tem toda a regulagem, ó Olha que legal, ó Puxa, cara Você coloca o quinto que você quer É E por incrível que pareça Ficou a distância legal, né? Ficou, não cai E aqui se eu quiser Vamos supor Trazer o passarinho aqui, ó Eu colo, ó Eu ponho junto, ó lá Que top, ó Ó o Ragnarzinho Já tá ficando bonito, ó Olha que legal que eu tô fazendo, ó A estrusadinha Isso aqui, ó Eu acho que você vai começar a pôlar Põe isso aqui pra Letícia vender Isso aqui é um sucesso, ó Eu já uso esse comedouro Não, mas dessa cor? Não, dessa cor não Não, mas tem que ser essa Porque tem que ser essa Porque tem Existe três cores do Vitoleiro só escuta Só põe isso Dessa fábrica em Jetfru Existe três cores O branco O cristalino O azul O azul E o fumeiro Então, mas esse evita o raio solar Malha fina Malha fina e malha larga Ó O que que o Ragnar tem dentro da gaiola dele pra comer? Você tá vendo um monte de frescura? Alpiste Vamos mostrar pro pessoal acreditar Ó Alpiste, ó Canadense É O alpiste que eu compro do Alexandre aqui A O mineral que chama, né? É mineral É É mineral Com cálcio Com cálcio O único cálcio verdadeiro Que é o biolito 150 E aqui de vez em quando eu ponho um biletinho pra ele Ele até engoliu já tudo E olha como tá o Ragnar Não, não, mas Você falou estrusado muito magro Qual estrusada? Hã? Aqui? A Biotron Eu uso a Biotron Como que ela chama? Bio Classic Bio Classic Pega lá pra nós mostrar Que o pessoal tá comprando a Bio Classic Mas a verde Tão pegando errada Tão pegando errada Não, na verdade Na verdade A verde não é a Bio Classic É a Tem uma da Biotron Que ela é de coleiro Coleiro É uma verdinha pequenininha A Bio Classic Você lembra quando você criava os montações? Sim, eu tinha Eu falei pra você Coloca, coloca a Bio Classic E aí você introduziu Essa aqui na verdade Ela existe a branca A amarela Que contém luteína E a vermelha Que contém catão e xantina Então quer dizer Existe três O que a gente dá pra escolher É essa daqui Inclusive pra quem gosta de dar Explosada pra tisil Essa aqui pega Filma a gaiola do Ragnar aqui Os caras apanham porque quer Cara, segue esse padrãozinho Água aqui Os dois comedores Ó, meus poleiros é buriti Ó Ó Puleirinho buriti Aquele Por que buriti Não sei Falaram que é buriti Não, eu digo assim Por que você usa? Porque é um poleiro mais macio Sim, sim Qual que é a intenção do poleiro? Porque o passarinho começa Eu gosto porque ele começa a bicar É a hora que eu vejo que ele começa a estar pronto Na verdade esquenta aí É, esquenta Ó o turbo Lembra do turbo que você filmou? Já tá ficando pronto Esse aqui é o outro picador de canto Ó Esse é o turbo Ó Esse é meu showbó Lembra que a gente gravou um dia? Ó Vem que legal? Pode ver que minhas gaiolas Eu devo ter algum toque Que é tudo igualzinho Os poleiros tem que estar na direção Os comedores Se não tiver eu Então os caras Você vê os caras mexendo por aí Fazendo um monte de lambança na gaiola Pra que isso, cara? Ó Ó Ó, mantém a Cara, isso aqui ó Dois desse Um bebedorzinho desse Um mineralzinho E de vez em quando um Miletinho Uma canjiquinha Não precisa mais nada, cara Nada O canta pra mim Hã? O canta pra mim É Tá vendo? Mas você dá um pepininho japonês Você dá um pedacinho de milho Doou Mas se você olhar assim O padrão das gaiolas Tudo igual, ó Tá vendo? Aí o Don Juan aqui Hoje ele não tá daquele jeito Que nós gravou Mas ele já tá emagrecendo Tá vendo? Ó Pode ver Todas as poleiras São igualzinhas Não tem aquela frescura De um monte de comida Um monte de chebaiada Dentro da gaiola Ele falou desse passarinho Eu lembrei de uma coisa Ele é sem vergonha, né cara? Há dois domingos atrás Eu venho aqui na sua casa Você me lança lá Num passarinho Cantando Carretilhado Com chuva Quis malhar Eu na internet Que achou que não ia fazer O passarinho cantar Por que você não mandou Marcar aquele ali Que é fácil Aqueles eu não mando Aquele ali É de dia Na verdade Ele me jogou no fogo Pra ver se eu errava E a galera Pra cima de mim, né? E ainda teve uns caras Que achou que eu marquei muito Uma cantada de 24 E uma com 30 Mas é o que eu falei Às vezes ele dá aquela chamada Dá aquela piada E canta Ao vivo É diferente Da internet Mas não Lembra do Filho do Vento? Filma o Filho do Vento Aqui, ó Que só brigava Eu ficava Ele tá ainda com uns quartuchinhos Eu já tô Ele já tá vindo também Já tá vindo Esse ano Eu acho que eu Eu deixo ele mais calmo Na gaiola Esse passarinho Olha, eu vou chegar Um pouco mais pra Esse é meu xonota Esse Filho do Vento Esse aqui é o que revelei Tá? Essa é a revelação minha Esse é Tá vendo os comedores? Tudo igualzinho Tudo pertinho Ó, o amuleto Vem ver o amuleto Se você gosta de taquari Olha que coisa linda Do amuleto, ó Olha que coisa linda Filma de pé Pra galera ver Olha que coisa linda Esse passarinho Também tem várias cantadas Então é isso aí, cara Não tem frescura A gaiola Tá vendo, cara? Não tem Em casa É É prateleira de madeira Então madeira Você já viu, né? Não pode ver água Não pode ver nada, cara Qualquer coisa Pipoca, sabe? Madeira Agora isso aí não Isso aí Eu fiz isso aqui É uma coisa que vai durar muito Mas muitos anos Muito Ó, hoje você tá gravando Vem mais pra cá um pouco Você tá gravando Primeira vez que eu vejo O filho do Filho do Vento cantando Ó, esse aqui é filho dele Pai e filho, ó Pode ver que eles tem o mesmo O mesmo corpo Ele acabou de cantar É o mesmo canto do pai É esse que tá um do lado do outro Esse aqui é o pai Cantou, ó E o filho Ele acabou de cantar, cara Agora que eu tava olhando O pai O pai tá cantando Ele vai cantando Esse passarinho também, tá? Esse ano eu vou botar Pra dar pra porrada mesmo E eu vou usar Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá o filho dele Cantando do lado do pai, ó Olha, quer ver? Vamos, rapaz Vamos? Vamos Ele tá chorriando Ele tá começando Mas é filho dele Vai pegar o canto Igualzinho do pai Olha lá Olha lá o cantinho igual, tá vendo? Eu vou falar uma coisa pra você Que você não conhece Do seu passarinho Ai que top, cara Primeira vez que eu tô vendo ele cantar Devaneiro, ele não sabe disso E eu não sei o que você vai fazer Grava esse passarinho aqui pra você ver Ele canta, canta E tem hora que ele abre o bico Ele é gago Ó Cantou Sabia Opa Cantou Cantou Pera aí Olha o playboy do lado Rebentando Pronto O que que foi? Olha lá Olha lá Não, mas agora a nova regra Diz que pode marcar Não, não Aí chamou Cantou Beleza Não, ele quer cantar tanto Ah, justo agora ele vai comer, pô Olha lá Ele abriu a boca Ficou gago Tem hora que ele só abre Quer ver? Olha que legal Cantou? Mas não era assim Será que ele ficou agora? Não, é porque tá forte Lindo de ver Olha Quase de novo Quase Tá vendo? Eu entendi Nem você sabia disso Paguazão Eu não fico aqui vendo É, mas eu tava prestando atenção Mas tem hora que não sai E agora é meio dia, né? Nós estamos gravando meio dia, sabe? Ó, cantou Vamos ver se ele faz de novo Cantou Faz aí Claro, vai Olha lá Olha lá Vai cantando, hein? Abriu um bico É claro Não, não, mas agora no final Até isso ele achou Não, não, não No finalzinho Não No finalzinho Ele abriu E agora ainda ele deu um canto Mas tem hora que ele só faz É Tá vendo? É, tá vendo o canto É Mas o barulho Quem que vai escutar? O nego vai vir abrir? Aqui você E olha E olha Fica o dia inteiro sentado no sofá Faz de conta que você vai marcar ele Faz de conta Fica o dia inteiro sentado no sofá Fica de frente aqui Olha como eu vou fazer Não, não Fica de frente Eu vou fazer assim Não, você não vai me derrubar não Ó, o cara vai marcar, né? Vai começar Tá marcando Já vou encostar do lado Cantou Ai, caralho Marca É só cutucado Cantou de novo Negativo Cantou de novo Eu já levanto a mão pro juiz Não, mas é A questão vai ser desse jeito Negativo Tá Quando eu falar isso Três Você marca, tá? Isso 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 Quatro Cantou de novo Quatro cantos Isso, garoto Levanta a mão Chama o chefe de hobby E a pressão que eu vou fazer Nos mais novos cola Mas você viu que eu achei que você passaria galinho, né? E agora eu com essa barriga aqui Só vou fazer assim Vai, vai Cada um canta Mas você viu que legal? A gente aqui Prestou atenção no passarinho Eu não tinha visto isso nele, cara Não tinha visto E agora é meio dia, tá? Faz aqueles tiktok que você fez querendo me derrubar agora que eu mostrei que ele é gago É Seu sem vergonha Olha a poleração que eu falei Ele não tá brigando mais Não, não tá Fala pra vocês, cara Bem que ele podia fazer de novo Bem claro, né? O quê? Ó, cantou Ah, esse passarinho vai dar Olha, você viu? Subiu, desceu Já subiu cantando Não, não O passarinho canta muito E canta sem polêmica Não, o cara errar um passarinho desse aí pra parar, né? Cantou Faz uma aí, filho Vai lá Não, só chamou Esse não é o gago dele, tá? É, esse Cantou Cantou Não, cantou não Cantou aquela hora lá Olha lá Fez Cantou de novo Aqui, cantou de novo Aqui, você cantou de novo Nós tá ensinando E no barulho ia cutucar É, lá aqui, ó Vai virar canto Fala que jeito vai virar canto aqui, lá O quê? Ele não cantou Que jeito virar canto É, dono Aqui, ó Aqui, ó Fala que é Estelão aí, ó Você viu, né? Os 55 anos, né? Descobriu que o passarinho é gago, hein? Você nem sabia Você nem sabia Que maria Pessoal, deixa o like pra nós, tá? E acompanha a nossa resenha aí Tá no YouTube Fica aí, nós aí com o próximo vídeo Valeu Estamos juntos Descobrimos, hein? Com segredos Gago